E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa de mar E aí galera do Megazool, meu nome é Samuca Gomes E hoje eu estou aqui em Nova Venece no Espírito Santo Num local privilegiado hein, uma das casas de eventos que promete bombar na cidade É a Open House, e hoje com um grande evento Music Bar Ao som de Ricardo Boa e Banda, então se liga no que vem por aí Roda a vinheta, porque agora, agora é nóis Música Abertura Come on Come on Abertura Abertura We are people Holdin' on Do the lyrics Un breathe E hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria E aqui estou com os anfitriões desse grande evento, dessa grande festa que acontece hoje Fala um pouquinho, é uma casa nova, é um evento novo, é algo novo pra Nova Inés, é isso? É, na verdade é a nossa residência, onde a gente reside, né? Mas a gente faz o que? Abre o espaço uma vez por mês, aleatoriamente Às vezes não conseguimos saber de 30 em 30 dias, às vezes é um pouco isolado Conseguimos fazer 60 em 60 dias, mas a vertente é que seja sempre de 30 em 30 dias Pra quê? Pra colocar Nova Inés de novo no cartão postal musical No caso hoje, quem se apresenta é a banda C4 e eu, né? Ricardo Boa Mas no mês que vem já tem outra apresentação, no mês que vem não, perdão, em março Nós temos outra apresentação, em abril outra apresentação e sempre vai variando O que você acha dessa casa, desse ambiente? É um ambiente legal pra todo tipo de pessoa vir prestigiar? É sim, um ambiente pra família, pra casal, pra solteiro, quem puder vir, pode vir, é muito bacana Bom, aqui é um open house, uma nova casa pra eventos Nova Inés, o que você tá achando dessa casa? Muito boa, muito legal Primeira vez que você veio? Não, quarta Então a casa é muito boa, né? O Ricardo é? Bom demais! Ricardo Boa! Ricardo Boa! Espaço bacana? Aqui é muito legal, né? Eu gosto muito de curtir essa música aqui, por isso que a gente tá aqui Tô aqui com toda a nossa família, nossos amigos Um dos melhores locais pra evento que tem aqui é Nova Inésia, aqui no Espírito Santo Sem contar que a música de Ricardo Boa é uma música de alta qualidade, então a gente prestigia ele sempre aqui E aí meu brother, tá curtindo a festa? Tá bacana? Tá legal? Pô, muito boa! Nunca tinha vindo primeira vez Gostando muito, já conheci o trabalho do Ricardo já, muito bacana a festa, o ambiente Pessoal, gente boa, tranquila, gente bonita Fiquei casado, solteiro, porque é gente bonita Casado, casado, casado Você já prestou atenção na gente bonita, né? É, mas tem que participar, né? Tem que ver Olhar não tira pedaço, né? Não tira não, aí O local é bonito? Muito bom, muito agradável O lugar pra passar o final de semana agora o veneciano tem, né? Open House Open House, isso aí, muito bom Estrutura bacana, casa bacana, tem piscina, tem tudo aqui, né? Aqui é maravilhoso, ei Ainda mais com o Ricardo Boa, que agora aqui, com esse show aqui, não tem pra onde ir mais Sai de fora, não precisa sair de novo nessa mais Eu quis dizer, você não quis insultar Agora não peço, não Me faça promessas Eu não quero entender Nem quero acreditar Vai ser diferença Mas tudo mudou Você só sabe O que houve de errado O meu erro foi ver Desse salão do lado Passaria Ao meu Deus É O que houve de estar Eu disse ao teu homem de lela Não me abandone mais Hoje também pode ser dia de fazer amigos, né? E você já fez amigos Só bebendo cachaça ou bebendo leite nunca, né? Não, bebendo leite nunca, só tomando cerveja Cerveja, né? Cerveja, pindica Olha o da camisa aqui, Ricardo Olha pra cá Nunca fiz amigos bebendo leite Eita Isso é porque você nunca morou na roça, né? Ô, já morei na roça, velho Já E lá no tomava um leitinho quente? O Valério Leitinho quente assim com... Não, a gente mexe com café e pimenta lá É Mamãe lá Mamãe tem uma roça de café e pimenta lá A gente não mexe com gado, não É, mas faz amigos com café, mas com leite não, né? Não, com café a gente faz amigos, com leite não Vim num evento assim, como esse, social, com o namorado, é bom? É diferente, né? Você prefere vir com acompanhada ou sozinha? A acompanhada, é melhor pra curtir o show, sim É melhor com os amigos ou com o namorado? Com o namorado, pra esse tipo de evento é o namorado Você também concorda com isso? Certeza, não concordar apanha Depois da noite, depois daqui, vai curtir muito mais? Tomara O que você faz da vida? Eu sou empresário, eu sou psicólogo aqui na cidade também Primeira vez que você vem na Open House em Nova Venecia? Não, sempre tô aqui Sempre quando tem algum evento eu tô por aqui Você tá de boa, né? Tranquilo, tá uma comidinha, uma bebidinha, show de bola Como é que é ser psicólogo? É psicólogo é entrar na mente das pessoas? Não, isso aí é perigoso, rapaz A gente ajudar a galera a viver um pouquinho melhor, é isso aí E aí, como é que você costuma curtir noites como essa? Olha, geralmente eu e minha esposa somos casais muito tranquilos Quando eu tenho uma oportunidade é irresistível a me refusar Quando eu era solteiro também era tranquilo? Tranquilo também Sempre foi tranquilo? Sempre tranquilo Favorável? Favorável Nada melhor que um clima assim pra curtir Sem a esposa nem pensar, né? Foi esposa sempre Sempre, né? Não dá vontade de sair assim escondido, não? Negativo, negativo É, você tá falando isso, você tá dando entrevista, né? Negativo, não Sem ela, não sai não Com os amigos assim, não conversa em particular Você não fala que você gosta de sair sozinho, não, né? Não, sempre com ela Minha parceira sempre, eterna Tá bom O Ricardo Bom é Bom Perguntando? Isso eu tenho que perguntar a mulher dele, velho Não, é bom o que eu tô perguntando musicalmente Ah, tá A negócio é bom certo É bom, bom O show dele é bom pra caralho A casa do Ricardo Bom é boa? Eu conheço parte da casa dele que é boa Você gostou, né? É boa A estrutura É bacana pra evento, né? Eu tô com meus amigos e minha esposa Eu falei que eu vim, aí eu vim Entendeu? Não deu pra mentir, não Se mentir, ela vai saber, né? Pois é Minha cunhada tá do meu lado aqui Lá, de lá, de lá Minha cunhada Ah, entendi Então, não pode aprontar de jeito nenhum, né? É Vai saber depois, né? Natália, Natália, né? Isso Natália, o que você faz de Nova Inés? Trabalha, estuda? Trabalho, estudo O que é que você é? Estudo o quê? Direito Então você faz direito Estudo direito É bom fazer direito? Estudar direito é ótimo É bom, né? É ótimo É porque assim, a pessoa estuda direito pra fazer tudo direito, né? Qual que é os princípios? Você tá pensando coisas erradas? Como? Você tá pensando coisas erradas? Somente a poluída, hein? Não, não, não Foi um dos primeiros a chegar ou chegou depois? Rapaz, fui um dos primeiros sim a chegar É, chegamos e ainda estavam montando o palco Terminando de ajeitar as coisas Vamos ficar aqui até o final Ah, é isso aí Delay Delay ou não? Sua mãe te deu? Sua pai te deu? Como é que foi? Na verdade, meu nome é Vanderlei Ah, Vanderlei Aí ficou Derlei ou Delay? Aí, isso é um apelido de infância, né? Pra simbolificar e colocaram um delay Ficou um delay Diz que delay é aquele negócio que demora a chegar, né? Mas eu não demoro, não Eu sou rápido O que você faz da vida, então? Eu tenho um salão Uma barbearia, um salão Eu sou cabeleireiro Então você corta na frente e pica atrás? Não O que você faz da vida? Eu trabalho em pedreira Trabalho em pedreira? O que é mais duro? O que é mais difícil? Trabalhar na pedreira Ou arrumar um dia de folga com a mulher Pra bater aquele futebolzinho? Acho que é mais difícil pedreira, né? É? É Ela libera pra jogar futebol no final de semana? Me libera sim, tranquilo Você é um cara tranquilo? Sim Sempre foi, né? Tranquilo, tranquilo Antes de casar também você era tranquilo? Sempre fui um cara tranquilo Mas você curtia mais festas antes ou não? Não, toda a vida fui um cara recantado, tranquilo É levado, né? É levado, é Também se fosse, você não ia falar aqui com nós também, né? Deus te guarde, você sai de festa sozinho, dá mais, né? Não, não vai Ela te pega, né? Aí eu me te pego Ah, mesmo aí Aí joga minha orelha fora Vixe, é braba? Braba, braba, braba Nossa senhora Ele falou que você é muito nervosa, é verdade? Não Você é tranquila, né? Também não Legal Boa, gente com ela Gente boa ela Ela não é jogo duro, né? Não, não, é tranquilo Só pedreira Tranquilo, só lá é tenso Lá é tenso Olha só, galera Hoje o nosso intuito aqui na festa Além de curtir Além de dançar Além de beber Além de lanchar Quem sabe azarar alguém Isso é normal Mas o principal intuito mesmo é mostrar A qualidade do local do evento Que você pode ver Tem um espaço bacana pra galera curtir Sentar, se divertir Tem uma casa arejada Vira pra cá, olha pra mim, olha aqui Espaço pra palco De trás do palco tem piscina também Se quiser fazer festa de dia Faz também O negócio é bom demais, rapaz Não é negócio fechado É bem arejado É bem bacana Eu tô falando demais Vamos curtir Vamos ver o que vai ter Vamos curtir o Ricardo Boa Vamos ver se o Ricardo Boa é bom mesmo É bem arejado A CIDADE NO BRASIL 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 O BABY BEBITO VOU TER QUE PAGAR OUTRO Tá de boaça Debaile só um pouquinho né Só um pouquinho Quer que eu limpo? OI? Quer que eu limpo? NÃO!! NÃO!! NÃO! NÃO! CIÊMÃO! UI! Nossa Senhora! Deixa eu limpar? Eu ajudo Especialista em fazer limpeza de pernas Eu também Nós podemos trocar experiência NÃO! E suave que você ta com o namorado e tal no marido de gente boa É melhor vir curtir festa namorando ou solteiro? Não, dá pra vir nas duas situações. As duas situações dá pra vir. É bom, né? Não, tá bom. Tá muito agradável. Mas no momento é melhor estar namorando, né? É, pra namorar tem que vir com ele, né? Senão ele vai ficar bravo. Não vem sozinha não, né? Eu também, ele confia. Você deixa ela vir sozinha nas baladas, velho? Deixa, cara, eu confio. Ah, vem uma lura dessa aqui, os caras vão cantar, cara. Não tem problema não, eu confio. Além do cantor cantando, os caras vão cantar. Mas você não fica assim, incomodado não, cara? Eu sou bom, cara, não preciso não. Você é bom? Eu sou bom, cara. Você sabe qual é o destino dos caras bons, né? Saber não são o destino. Ele falou que é um cara bom. É muito bom. É bom o namorado, o namorado bom, né? É um namorado bom. Liberal. É, podia ser melhor, mas tá bom. É mesmo, é? Podia ser melhor. A gente vai construindo, vai construindo. Eu não vim aqui pra estragar relacionamento de ninguém, viu? Não, estragou não, pode deixar. Mas chegando em casa você conversa com ela melhor, tá? Pode deixar, vou deixar. Colocar no jeito. Eu estou sentindo uma treta. Você tem quantos aninhos? Quinze. Você tá comendo fermento, é? Não. Você tem quinze anos? Você já apresentou alguma namoragem pro pai? Não. Não. Não tá na hora de você estar dormindo, não? Não. Não. Tá cedo ainda. Namorar? Pode namorar, tem que namorar mesmo. Padraço deixa. Aí a história já é diferente, né? Tem que entender que você foi feito assim, pra galera, pra galera não, pra namorar. É difícil ele entender. Tá. Já beijou na boca, já. Ele não sabe, né? Ele não sabe, mas vai ficar sabendo. É só ele não assistir o vídeo. É. Mas fica tranquila que a gente não vai te marcar. Qual que é o seu nome? Tainá. Tainá Lavanholli. Então galera, se você gostou da Tainá Lavanholli, adicione no Facebook. Como é que é o Instagram? Tainá Lavanholli também. Vai ficar famoso agora. Vai chover pretendente. Seu pai vai passar mal. É, já foi assim. É ruim. Como é que é? Quando você vem na balada assim, numa festa e tal, no outro dia tem que acordar cedo pra trabalhar. Você acorda com vontade, com disposição ou você acorda meio baquiado? Não, tem que ter disposição, ué. Tem que trabalhar, né? Pra trabalhar, é. Senão eu não bebo depois, né? É. Uma coisa leva a outra, né? É, com certeza. Com certeza. No trabalho, no dinheiro? Com certeza. Com balada, né? É o jeito, ué. Um dia tem que curtir, outro tem que trabalhar. Ela quer tirar foto aí, cara. Brava. Tá vendo, né? Você tá vendo, né? É brava. Tá vendo, né? Tinha. Fica do selfie. Aí. Tá fazendo o vídeo? Tá fazendo o vídeo? Tá fazendo o vídeo? Tá fazendo o vídeo? Tinha transmissão. Tá ao vivo? Tá ao vivo? E aí, galera? Ó, acessem a página tvmegazune facebook.com.b.tvmegazune. YouTube também, tvmegazune, pra ver a entrevista dele, hein? O que que é isso? Ha, 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 ha! parabéns a festa está maravilhosa tudo perfeito amei tudo aqui ó me falaram que você é janequine porque janequine o que é a nossa história mentira história mentira mentira mas que toda festa que você tem se pega melhor pra caramba né mas recebe muito bilhetinho porque assim no bar a mulherada cai matando rapaz durante não o cara tá pedindo que coisa ela é do tipo de amiga que vem com as amigas e volta com as amigas você é assim né eu espero que não fique só na teoria amiga parceira é isso aí e aí galera do mega zoom esse foi mais uma festa em nova venecia na open house deu uma chuvinha mas a galera veio logo pra cobertura aqui que tem tudo você curte o ar livre quer curtir a cobertura curte a mulherada foi para a cobertura para não estragar a chapinha e os homens aos homens estão nem aí se chover eles vão para acompanhar a mulherada mesmo cobertura bacana conforto é muito bacana e é assim que a gente termina festa de hoje ao som de ricardo boa e banda e se você gostou desse vídeo deixe o like aí no youtube e curta a nossa fanpage no facebook facebook.com barra tv mega zoom muito obrigado pela sua audiência e olha vai ter muito mais festas aqui na open house esse foi o music bar mas semana que vem tem mais mês que vem tem mais olha vai ter festa pra caramba se você tá pensando no final de semana pode vir pra cá na open house em nova venecia no bairro aeroporto muito obrigado pela sua audiência valeu saiba que saiba que eu sei que a vida pensa em mim que a boca por mim e não quero assumir eu sei isso é quando eu morar mas eu quero entrar que quero entrar aqui do meu lado que quem sabe em dor que que eu sei eu sei que eu sei que eu sei eu sei eu sei